Isso é o nosso aqui na Férias Chegaram Eles, Família Riga! Eu sou o Tatalis e agora eu vou para mais um episódio do nosso December 3! Mas antes de começar essa gameplay de hoje, já deixe um grande like aqui nesse vídeo. Compartilhe com os miglis que me assistem gameplays e também já se inscreve no canal quando você não esteja inscrito. E ajuda o sininho para receber todas as notificações. Daqui tem vídeo novo 4 ao desenvolvendo mulher. É só domingo que não tem. O que você está fazendo que você não está inscrito? Vem! E vamos embora! Deixa eu ver aqui os presentinhos que vocês mandaram. Os seus de presente, viu? Você recebeu um presente de um número, 3032. Olha o tapetinho! Quem enviar o presente de volta? Eu não vou estar enviando os presentes de volta, mas eu agradeço de todos, viu? Tatiel, obrigado pelo presente. Olha o patinho! Ai, a gente já tinha recebido um patinho mesmo. Eu nem botei lá no banheiro. Ó, Leti! Obrigado, Leti! Outro patinho também, viu? Coronel Pato. Outro de Tatiel. Meninas, suas de pato. Lilica! Muito desobrigado, ó. Ah, mas como não tem um sobrenatural, será que dá certo, hein? Nem sei. Outra coisa, ó. Perfeita antes do parede versão, custa a companhia de outros. Outres. E o negocinho de espuma também. É. E temos duas amizades. Ó, Ivy. Ivy Winter! A galera aí do Drag Race. Nath Mooney. Muito obrigada, todo mundo viu? Que tá mandando prazer pro Tatá, que acompanha o Tatá. Muito obrigada, viu? É. Gente, seguinte. Algumas vezes eu tô falando que a casa da Dihana está escura. Pelo amor de Deus! Críticas! Mas realmente está escurinha, né? Eu decimo que seja mais escuro naturalmente. Então vamos de mudar esta madeira para uma madeira mais clara. Perfeito. Resolvido em apenas dois segundos. Gente, tem um banheiro também que eu não fiz. Como tava muita reforma, se bem que vocês comentaram que gostam da reforma, né? Vou deixar pra fazer o beiro social em um outro momento. Porque hoje a gente vai de casa. Hoje vamos de casa. Hoje vamos de casa. Vamos ajeitar. É. Agora, o quarto dela é... Por que o quarto dela é mais escuro de todos, né? Eu não entendo. As luas estão de ligada, é? Eu não sei por que o quarto dela é assim. Deixa eu ver aqui, ó. Acender. Este aposenta. Ah, tá. Acender automaticamente todas as luzes. Se manque. Está uma escuridão maior do mundo. É. Viu? Então a gente agora vai lá na lojinha. Vale? O que é isso aqui? Sujeira? Vale. A gente vai na loja de roupas. Vamos na loja de roupas com os dois. Ela vai... Ah, jogar bola. Na loja de roupas com os dois pra poder comprar as roupinhas dele. Agora é surra de lookinhos, viu? Onde é que é bem, gente? É do quanto que corta os cabelos. Não, mas não é ali, não. Ah, aqui, 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 ó. Visitar salão de obelês atuais com Diógenes. E vamos embora. Ih! Ih, se espirrando. Ai, mulher, que tá na primavera, é? Ai, não, tá verão? Tá verão. Didi, vinha Didi! Didi tá vindo aí, ó. Viste pelo serviço, encontrar-se com. E vamos embora. Ih! Ih! É o lookinho novo deles. Aí, assim, ó. Hoje... Talvez vai ser o episódio inteiro só de casa. Eu acho que vai ser, né? Porque, você sabe, né? Demora do mar. E lá vão eles, olha. Passa o compra. E ele com a roupa de formatura, beca. Passa o compra de lookinhos. E aí, no outro episódio, vai ser gameplay mesmo. A gente estabelecer novamente as relações com os boys. Ai, você vê que ele já tá super... Ai, ele já tá 10 barra 10 com o bofe, gente. Só não tá namorando. Ela é quem ainda precisa. E aí, a gente vai estreitar esses laços. Deixar ele 5 barra 100. E já pedir namoros, propor noivados. Já vão fazer essa viagem, viu? E vou começar com o Didi, tá? Eita. Change a art of career outfit. Ai, eu tenho que tirar essa roupa dele. Não é isso? Pelo amor de Deus, hein? Não vem brincar aqui, não. Trocar de roupa. Casuales, casuales. Ah, já... Ah, já tava passando mal aqui, viu? Cadê a Hannah? A Hannah tá ali, ó. Fazer tatuagem. Não, mulher. Porque essa roupa do Didi, pelo amor de Deus. Didi é jovem adulto, tá? Pra quem não está lembrando, Didi é jovem adulto. Cadê ele? Aqui, ó. Jovem adulto. Falta alguns dedos pra envelhecer. É. Mas essas roupas dele deixam ele muito adolescente. Por isso que a gente vai mudar essas roupas aqui, viu? Ligeiro, ligeiro. Vamos mudar logo essas roupas. Vamos mudar logo essas roupas. E o Didi embelece, mulher. O Didi. Ai, só o nariz tá meio co... Também não tinha como ser... É, porque de frente você não nota que o nariz é daquele jeito. É de lado. Não tinha como ser, né? Tinha que ter um barbarizamento. Mas cada qual... Não body shame, hein? Ó o cancelamento. Nada de body shame. Cada um é belo do seu jeito. Desse... Tá, então, ó. Deixa eu ver aqui as roupinhas. Uma coisa casual. Agora ele é um... Ele é um rapaz, né? Agora ele é um rapaz. Olha essa que achei super a cara dele. Nossa! Achei tudo essas daqui. Nem sabia dessas roupas. Olha essa com o ócleão aqui, ó. Ócleão. Muito turista, né? Parece turista. Ai, eu amo essa xadrez. Já vai ser ela? Amei! Essa xadrez, ela tá simplesmente perfeita. Eu amei. Vocês no comentário. Pelo amor de Deus, que roupa horrorosa é essa? Ave Maria! Como é que pode dar na mão desse streamer? Botar roupas de gente? Já tô ouvindo vocês aqui, ó. Já tô ouvindo vocês, ó. Olha! De bermudinha! Casual! Nossa! Ele ficou tudo! Amei, amei, amei! Ai, ele ficou tudo! Gente, eu amei! O Tom Sepp, né? Por isso que eu gostei. Gente, o Tom Sepp, ele me persegue, gente. Ele persegue. É o estilo de vida. Entendeu? Quando eu vejo que eu gostei muito de uma coisa, se eu for atrás, tem o Tom Sepp aí envolvido. Pode ir atrás. Tem o Tom Sepp. Ai, o azulzinho. Acho que o vermelho fica tudo, né? O vermelho. Olha o vermelho! Fica tudo, viu? O vermelho. E aí, bota o vermelho pra cá também, ó. Bota isso um pouquinho mais escuro, a barra, né? Ó. Assim. Ai, gente, eu gostei! Vocês não gostaram? Eu achei que ele tá barbarizando, viu? Simong, Simong. Eu gostei. Ai, eu vou botar só um... Esse mocacinho. É, você vê que é o mocacinho que ele tá usando, né? Esse é aquele sapatinho que não tem cadastro. Você só puxa assim atrás, aqui na... Né? E aí, já enfia o pé. Pé, né? Aqui tá muito adolescente. Ele agora é jovem adulto. Ele é um rapaz. Inclusive, tem... Ai, vamos procurar um emprego pra ele, né? Em breve. Próximo episódio, vamos buscar um emprego pra ele. Aqui também, não, é. Acho que vou deixar ele com esse mocacinhozinho mesmo aí. Aqui. Eu acho que é o mocacinho, né? Eu não sei se é o mocacinho. Mas vou estar somando o mocacinho, porque eu não sei. Ah, assim, ó. Tem o vermelho ali também. Pronto. Aqui é cor de escate. Esse. Ai, eu gosto desse, assim. Mas fica esquisito também, né? Não, vou deixar esse, vou deixar esse. Eu acho que vou mudar só. Vou botar meio que um pretinhozinho, né? Pronto. Uma olhada mais com cinza. Perfeito. Está perfeito. Olha o Gigi, gente. Primeiro look de Gigi, né? Casuales, casuales. É... Acessórios. Nossa, vou botar nada dos acessórios, não. Né? Botou... Ai, podia botar sabe o quê? Um piercing. Cadê os piercings? Não tinha piercing? Ah, tá aqui. Ele pediu usar um brinquinho. Olha. Ai, brinquinho. Nossa. Ele ficou tudo de brinquinho. Ele ficou tudo de brinquinho. Olha, menina. Eu gostei. Eu não tenho os piercing, não, gente. Achei que tinha esses piercings. Nossa, amei ele com brinco. Ficou tudo, tudo. Olha. Não, olha ele assim de piercing. Ave Maria, beleza. Pronto. Casual check. Vamos agora de formales. Mardunza. Meu Jesus amado. Pavoroso. Pavoroso. Vamos mudar isso aqui, Liceiro. Esse chapéu aí tá triste. Ah, ele vai assim, ó. Olha o olho. Ele vai todo assim, ele. Todo garotão, todo. Mas as calças largas, né, menina? Porque na época era as calças largas. Era as calças largas, 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 largas. Ou então assim, ó. É mais calças tudo aqui. Aí fica linhas muito garçom. Ai, assim, ele fica assim. Olha essa daqui. Amei. Amei, amei, amei. Mudou só agora o chapéu. É. Ai, mas não muda o chapéu aqui, né? O chapéu por fora. Ai, é. O chapéu eu tenho que ir no espelho e mudar. Aqui é só roupa. Aqui é só roupa. Tá? Ah, detalhe. Tenho que fazer uns cálculos, hein, gente? Eu comprei calça. É 100 em cada peça. Essa aqui toda é 200. Tá? Então depois vou fazer uns cálculos aqui. Que eu me perdi agora. Tá, então eu escolhi. Vamos ver. Eita, mina. Vale, mulher. Bugou. Meu Deus. Ai, que susto. Porque não tá faltando pra selecionar a roupa. E o preço? Não vai pagar o preço. Vai pagar agora, ó. Eu paguei. Vai voltar. Eu comprei... 100, 100, 200. E a roupa toda mais 200. 400. O par de sapato é 50 cada. Então, 400 mais 50, 50, 500. Pronto. Mas agora volta. É. Porque é o molde, né, gente? Às vezes dá um bugzinho. Tá? Às vezes tem que é. Às vezes dá um bugzinho. Ou será que não dá pra comprar o pijama? Dá sim. É que foi um bugzinho mesmo, hein? Pronto. Vamos ir pijama. Olha o seu pijama. Não gostei, não. Não gostei, não. É. Ó, a blusinha. A blusinha dele. Eu acho que ele vai ficar com o supeito pra jogo, viu? Ele vai ficar com o supeito pra jogo. Bom, fica agora ele todo padrão. Todo padrão. Só quer ficar botando o body dele pra jogo agora. É. Desse jeito, tá vendo, minha filha? Essas assim, ó. Ah, essa aqui fica bem... Ah, eu amei essa. Amei essa. Essa aqui também tá tudo, né? Ah, mas se eu botar um vermelho aqui, ele ama vermelho, né? Eu acabei de decidir que ele ama vermelho. Um vinho. Ah, é assim. Ficou tudo. A gente muda só uns tons, né? Bota um linhagem mais assim. Muda os tons. E aqui bota um branquinho pra dar um... Perfeito. Esse bota um pouquinho mais escuro. Pronto. É assim que ele vai dormir, ligeiro. Pronto. Roupinha de dormir atlética. Que pra ele vai ser muito utilizada, porque ele tá nessa era dele padrão. Ele é padrão, né? Então vem aí a era padrão dele. Já está aí, na verdade. É... Regatinha, hein? Acho que eu vou de regatinha. Tem essa vibe assim também? Ah, ele fica todo assim, né? Pera aí, ainda. Regatinha, não tem regatinhazinha não pra ele? Uma regatinha. Uma regatinha. Não, aqui não tem. Olha essa daqui pro frio, né, gente? Ó, lembra? Ficou uma coisa meio batu. 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 Dezembro de 4, né? Uma coisa meio batu. Ah! Tá aqui! Essa daqui, pra ele malhar. Pronto. Essa aqui é a mesma. Essa aqui, que é essa aqui. Ah, mas fica esse orange escrito, é? Vale, fica escrito o tal do orange. Não, seu ouro, então. Nada a ver. Esse laranja no meio dos peitos. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, viu? Gostei, não gostei, não. Então, vamos descobrir mesmo o corpo. Ele vai todo fechado. É... Ai, tem um negócio aqui que não ia ouvir. É... Hum... Assim. Ah, eu gosto assim. Acho todo esse look assim, né? Eu gosto. Agora, as calças. Ah, e essa daqui que é a cara da academia. A cara da... Pronto, assim, perfeito. Agora, tira essa bota, pelo amor de Deus. Tira essa bota, tira essa bota. Tira essa bota aqui. Não, pera aí, não. É... Para a Cade, ele vai usar assim. Assim, pronto. Perfeito. Perfeito, assim. A gente bota só a meia. Uma meiazinha pra ele. Ninguém nem vê a meia. Ah, dá pra ver ali um pouquinho. Poxa na meia, ó. Ah, e os brincos, né? Eu esqueci de botar lá nos outros, ó. Os brinquinhos dele. Bota os brinquinhos dele, que ele não tira por nada dos brincos. Eita. Ai, que ele dá uma leve. Agora, precisamos mudar esses cabelos, Jesus. Mas como não dá pra mudar aqui, né? A gente vai mudar depois, entendeu? Ó. Olha, ó. Já não deu pra clicar mais. Vale ficar nesse vai e vem, né? Aí, pijama. Só uma calça. 300. O pijama com a roupa de malhar, que foi corpo todo 200. O sapato, 250. Pijama foi um. 350. 350. Aqui, acho que tudo faz os cálculos direcíveis, viu? Pronto. Pronto. Volta, que não acabou, não. Calma, gente. Fica assim, né? Não tem como querer. Também que o bolso seja perfeito. Se não usou que é perfeito, imagina o bolso. O brinco é a cortesia da casa. Ele não compra um brinco. O brinco é a cortesia da casa. Você compra aqui e leva o brinco junto. Tá, aqui ó. Agora vamos de roupa de banho. Roupinha de banho. Eita, já travou dessa vez. Valha. E dessa vez travou, foi ligeiro. Ave Maria. Pera. Calma aí. Deu uma travadinha, mas é coisa rápida. Eu tirei a musa sem a musa, que não ia dar direito autoral, né? Não, aqui é zero, viu, meu filho? Foi só a cortesia da casa. Vai, mais uma vez. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Calma. É tudo certo. Pronto. Roupa de banho. Só o sunguinhozinho dele, né? As Elisabetés. Usa a sunguinha. Não, esses cabelos. Pelo amor de Jeová. Minha Nossa Senhora, esses cabelos, viu? Pavoroso. Esses cabelos. Jesus. Cadê a sunguinhazinha dele? Assim, vermelhinho, que ele ama vermelhinho. Pronto. A sunguinhazinha dele. Tirei esses pés de pato. Três. Ave Maria. Pronto. Já tá com brinco. Amei, né? Ai, já travou de novo. Meu Deus. Esse vai vir. Sunguinha, sunguinha. Ela é mais barata? Ela é 50. Não, mentira. É 100 também, que ela é de marca. É. 50 é o pá de sapato. Os pés é 50. Todas as outras roupas é 100, tá? Então é 100. É. Pronto. Ai, só falta a roupa de frio. E depois tá a Hannah, hein, gente? Ninguém vai embora, não. Vocês são aí, né, gente? Pelo amor de Deus, não desiste de mim, não. Agasalhas. Não, a gente vai fazer assim, ó. Porque eu não sei se vai dar tempo pra fazer a Hannah. Então eu prefiro já ir ajeitar os cabelos dele no espelho. E aí a Hannah fica pro próximo episódio. Talvez não consiga, né? Ai, eu queria botar mais de uma pra ele. Uma da linhagem outono. Que é com aquela... Essa aqui que eu amo, ó. Uau. É isso que eu sinto o fato no quarto. Um cachecolzinho desse, caindinho. Acho tudo. Um cachecolzinho desse, sabe? Eu amo essa vibe, ó. Acho lindo, lindo, lindo. Né? Acho que eu mudaria só a cor do cachecol. Botar ele um vermelho em tudo, ele ama o vermelho. Aí, ó. Ficou lindo assim, né, menina? Lindo, 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 lindo. Aqui é pro outono, né? Então no outono ele vai estar usando essa, que não tá tão frio. Aí ele vai... Perfeito. Olha, menina. Essa calça ficou tudo. Né? Essa calça. Ou então bota uma... Ou então bota uma de cor vermelha. Vale? Ela é meio... Ela é meio... Ela fica coisada, né? Um amarelo. Pronto. Um amarelo. Um dinzinho. Não aguenta mais pro amarelo. Uma coisa mostarda. Uma coisa mostarda. Não, assim, ó. Pronto, assim. Eu gostei desse tom. Que vai também ali, percorre pelo âmbito do quê? Do sépia. Por isso que eu gostei. Anda ali pelo... Os sapatens, né? Ele faz a linhagem dele, ó. Aí, aquele lookinho. 100, 150. 250 esse lookinho. Vamos agora pro de Invernos, porque esse aí foi outono. 250. Aí, de Invernos, um grande casacão. Né? Esse aqui fica lindo também. Esse aqui pro inverno, né? Acho tudo. Esse pro Invernos. Esse aqui é mais caro de inverno, né? Esse aqui é muito mais assim, né? Vibe... Inverno, inverno, né? Eu acho esse bem a cara do CM3. Tem esse aqui. Mas refil muito chique, é? Ai, tem esse aqui pro outono. Ai, esse que fica tão tudo. Esse. Vou comprar mais esse aqui também. Ai, eu acho todo engomado. Eu acho lindo esse. Olha, a textura é linda, né? Eu amei. Vou comprar esse aqui também. A calça podia ser até a mesma... Porque eu amei essa calça. Pronto, ó, sim. Amei. Aqui também vai ser a moda outono. Aquele vai ser de moda outono também. Uma modazinha outono. E o sapato... Vou mudar esse marrom. Vou botar uma linhagem mais... Assim, ó. Um cinza. Pronto. Mais 250 que também... Ah, eu brinco. Esqueci do brinco. Mais 250, viu? Anota aí, ó. Tá 500 já. Faltou botar um brinco lá no outro, né? Tá 500 já. E agora eu vou botar o lookinho em Varnos. O lookinho em Varnos. Que ali é outra opção do outono. Isso. Então já foi 500. Vamos agora o terceiro. Moda em Varnos. Ligeiro. Peraí que ele tá... Pronto. Aí, ó. Aí, moda em Varnos. Aí... Ah, aqui é tudo jovem. Ai, tem que ir pra baixo. Meu Deus, personalizado, né, menina? Olha esses aqui. Não, aqui nada a ver, né? Ah, esse aqui eu achei a cara... Eu achava a cara dele, gente. Um casual mais chique, né? Mais espojado. Olha o terninho da Dilma, da Dilma. Azeite todo, ó. O terninho. Tem umas jaquetinhas, né, também. Olha, menina. Ele fica bem direitinho. E esse? Ah, olha a mulher. Uma cor bela de abataz. Tem esses aqui também. Muito fechadão, né, isso aqui? Não, então acho que eu vou colocar esses aqui, ó. De inverno, inverno, vamos esse. Fica bem invernão. Bem invernoso, né? É. Esse fica mais a vibe inverno, inverno, inverno. A mesma calça. A mesma calça. A mesma, a mesma, a mesma, a mesma. Ah, eu vou botar uma calça escura agora. Pronto, um cinza, né? Pra dar um contraste. Mas não gostei de... Peraí, né? Ai, não. Ela tá tudo assim, né? Pronto, a calça dele de inverno. Essa é... Deixa eu tirar aqui, né, ó. Eita. O sapato... Vamos de... Podia ser uma vibe assim, né, ó. Assim. Perfeito. Perfeito! Pronto, mais uns cinquenta, cinco, seis, sete... Setecentos e cinquenta, né? Setecentos e cinquenta, ouço. Pronto, já botei... Ah, tá, eu volto só lá no casual. Que eu quero botar outro look de casual pra ele. Então, setecentos e cinquenta. E vai ser mais uns cinquenta. Fecha no mil. Fecha no milão. Então, vai ser milão, tá? É, porque eu botei esse... Eita, menina! Eu botei esse como se fosse uma coisa do meu verão. Mas aí, vamos colocar um casual pra continuar um pouquinho mais frio, né? Um casual, às vezes... Não, não um pouquinho mais frio, mas um casual. Era esse aí? Não, não era esse não. Aquele que eu tinha gostado. Ah, mas também fica tão legalzinho esse. Fica despojado, né? É o estilo dele. Deixa ele! É o estilozinho dele despojado. Espera aí, ó. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vale a situação por... Acho que era por aqui, não era não, ó. Não, aqui não. Olha... Aí, no casual tem mais, né? Olha como ele fica chique assim, né, menina? Pra botar no formal também. Ficava tudo, né? Esse no formal. E esse? Ai, não, gostei, não. Esse aqui, não. E assim? Não, gostei desse aqui, não. Olha aqui. Nossa, aqui fica bem... Não é uma coisa assim. Já veio na minha cabeça o quê? Estilista. Uma milhagem estilista. Já veio na começo uma milhagem estilista. Não, aqui o quê? Batu. Viu diretamente do Batu. Ele do direto mesmo do Batu. Não, aqui não gostei, não. Eles viram. Ai, cara, porque tem muitas opções. Opções. Olha, menina, assim, olha. Ai, não, mas é outra vibe, né? Ahn... Aqui um coletezinho. Parece que tá caçando os diamantes do SM4. O pacote de jogo, de objetos. Caçando diamantes. Diamantes perfeitos. Esqueci o nome. Ai, gente, eu não achei o lá que eu tinha gostado. Ah, então... Não, então já se eu vou botar aquele lá de cima. É... Aqui não aparece. Vamos botar aquele lá de cima mesmo? Esse daqui, ó. Aí a gente fecha no Milão. Fecha no Milão. Pera aí, né? Vale, né? Que também eu aperto pra esse daqui. Pera aí! É... Não, aqui muito formal e muito... Patricinho que fala. Assim não. Assim não. Esse bem daqui, ó. Pronto! Era esse. Era esse, não? Não, não era esse não. Não era esse não. Ou então... Aqui, ó. Ahn... Não, eu não gosto desses traços assim, não. Essas coisas assim, sabe? Aquele eu tô botando aquele ali nele, né? É... Valeu, gente! Eu tava achando tudo tão ligeiro, né? Chegou aqui, bufo. Parou tudo. Hum? Ahn... Ah, essa aqui é muito a vibe, né? Desse mistério. Essa é muito... Eita o FPS! Eita FPS! A RTX 4060! Tá de folga! Ixi! Quer dizer de FPS inesperada. Ah, pronto! Vai ser esse. Pronto! Aqui eu gosto. Que vi uma coisa despojada, né? Pronto! Vale a que é da FPS do nada. O que é que eu vi vai merecer isso, hein? Ave Maria, viu? Pronto! Olha, rostinha! Amei! Com essa rostinha ficou super diferenciada, né? É... E o sapato... Vamos dar o sapatinho dele? O sapatinho dele vai ser... Ahn... Esse... Ahn... Que é da academia, né? Esse... Pronto! A hora que ele ficou... Pronto! Fechou... Milão! Fechou no Milão! Então o lookinho dele aqui... Milão! Agora vamos mudar os cabelos dele que precisa mudar, né? Precisamos de um espelho pra mudar os cabelos dele. Tão ligeiro! Milão! Ai, gente! Gostei! Da nova vibe do... Do Didi, ó! Milão! Milão! Tá! Temos um espelho aqui... Temos aqui, ó! Mudar a aparência! Hum! Ai, já mudamos logo a aparência de todas as roupas. Alguns ele já tá com cabelinho que a gente gosta... Eu tô amando esse cabelo dele! Uma coisa assim... Eu amo esses cabelinhos assim... Eu quero ser pra frente... Ah, mas... Ai, é pela roupa! Cansé! É de acordo com... Ah, eu tô botando uma barbinha nele! Eita, gente! É pela roupa! Eu tenho que ficar trocando a roupa, ó! A perturbação! Trocar de roupa! O que ele tá com os cabelos... É... A formal! A formal tá pavorosa! Hum! Nem da aparência, é! Essa formal... Simão! Vamos mudar isso aqui! Elegera, elegera, elegera! Essa formal eu não aceitei! Vai! Eu vou tirar o chapéu! Vou botar ele sem chapéu! É! Tira esse chapéu! Vem aí, viu? Tire, 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 tire! Tire, tire, tire! Podia botar uma coisinha assim pra cima, assim pra trás, né? Pronto! Assim que ele fica bem formalzinho! Ó! Né? O bicho assim todo... Todo nos panos! Todo passado nos panos, né? Todo... Como é que diz? Aí eu podia botar uma barba ralinha nele, né? Meu Deus do céu! Será, gente? Já? Olha aí, ó! O Didi... É que aí ele fica com mais cara de jovem adulto, né? Vou colocar, gente! Eita! O Didi, meu filho, agora! Chegando para arrasar! Aí eu tenho que botar em cada roupa, é? A barba? Ou a barba era universal? Agora eu não lembro! Tá! Trocar de... É... Mais... Trocar... Essa foi uma formal! É... Pijama também! Parece que tá pavorosa, né? Pijama! E vamos acelerar, é! Eu acho que tu botar a barba em cada roupa! Uma roupa tem barba e na outra já tá sem! Seu senhor! Ai, não! A barba é universal! Perfeito! Perfeito! Tá! Aí os cabelinhos... Era esse, né? O dele é esse! É esse aqui, o dele! Ai, isso daqui é o Deus! Não era esse não! Mas esse aqui tá tudo! Meu Deus! Ele com essa barba! Só... Ai, menina! É só botar aqui! Pelo amor de Deus! Pronto! Fechou os cabelos tudo igual! Deixa o mesmo cabelo para todos! É, menina! Melhor assim! Pronto! Todos com o mesmo cabelo! Já vou botar uns pelinhozinho nele, viu? Botar uns pelozinho nele, gente! Será, hein? Botar uns pelozinho nele, já! Né? Jovem adulto, né, mores? Jovem adulto! Eita! Que agora... Imagina o boy dele vendo ele! O... Como é o nome dele? Samuca? Esqueci o nome do boy! Vendo ele ficar assim... Eita, gente! Parece que deu uma... Meu Deus! Travou! Gente, pelo amor de Deus! Galera! Errou trap? Erras! Ai, não acredito! Eu não salvei nada, gente! Meu Deus! E é nesse clima, gente! Isso que às vezes encerra mais episódios desse vídeo 3! Vou refazer tudo no off! No off eu vou refazer tudo, tá? Então pra vocês tá tudo certo, mas no off eu vou ter que refazer! Tá? Não esqueçam de deixar um grande likezão! Na semana que vem, vamos a aceitar Hannah Riga! Esse caso aqui foi sobre o Zizi! Até o próximo vídeo! Beijão! Tchau!